Podem fazer gifs engraçadinhos, memes e todo tipo de zoeira com os últimos anos da carreira do cara, mas a grande verdade é que Maurício Rua escreveu em pedra o seu nome na história do MMA. Afinal, apenas ele e mais dois indivíduos podem dizer que vestiram cinturões do UFC e do Pride, simplesmente os maiores eventos de MMA já criados. Os outros dois, no caso, são Rodrigo Nogueira, o Minotauro, campeão peso pesado do Pride e campeão interino, peso pesado do Ultimate. E o outro é Mark O'Martello Coleman, primeiro campeão linear, peso pesado do UFC e campeão do GP absoluto, peso aberto do Pride em 2000, batendo na finalíssima o muito temido russo Igor Vovchanchin. Curiosamente, Coleman e Shogun se enfrentaram duas vezes, uma no Pride e uma no UFC, placar final 1x1. Coleman, pra quem não sabe, foi o inventor do termo Ground and Pound, que é basicamente quando alguém por cima alveja adversário no solo. Como wrestler, Coleman foi campeão da primeira divisão da NCAA e depois virou atleta olímpico. Quando foi defender o cinturão do Ultimate pela primeira vez contra um striker, o Maurice Smith respondeu a um jovem entrevistador chamado Joe Rogan, ainda bem cabeludo, que o plano não era segredo nenhum, era botar pra baixo e largar o prego, ou seja, Ground and Pound. Esses três, então, por serviços prestados, são inquestionavelmente lendas no esporte. Mas voltando a Shogun, o irmão mais novo do já muito casca grossa Murilo Ninja, que explodiu muito cedo. Com 22 anos, Shogun já era visto como um prodígio, um extra-série, um fenômeno. Com 25, ele atropelou Quinton Rampage Jackson, Alistair Overeem, Rogério Minotoro e Ricardo Arona, pra conquistar o GP dos médios do Pride, possivelmente o torneio de artes marciais mais difícil do mundo na época. Era o torneio do filme O Grande Dragão Branco da Vida Real. Lembrando que médio no Pride era até 93 quilos, e essa categoria era de longe a mais disputada, com maior número de talentos. Com 29 anos, Shogun nocauteou o lendário Chuck Liddell e, na sequência, desvendou o invicto Lyoto Machida, pra chegar no lugar mais alto do pódio no UFC também, que já tinha virado o maior evento de artes marciais do mundo. Ou seja, mais jovem do que Habib Nurmagomedov, Israel Adesanya e Kamaru Usman, por exemplo, Shogun já tinha sido o campeão de tudo. Sei que muitos atletas não se contentam apenas com chegar lá, querem sempre mais, estabelecer recordes, fazer mais grana, continuar se provando e etc. Mas nem todo mundo tem esse drive, essa motivação, essa compulsão, esse ímpeto. Diria, inclusive, que é característica de poucos, apenas um seleto e pequeno grupo. A maioria dos talentosos não tem jeito, acaba encontrando uma zona de conforto. É por isso que aquela frase, é mais difícil se manter do que chegar, é tão precisa. Vocês podem pegar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que em 2, 3, 4 anos, encantou o planeta, fez chover, construiu todo um legado e depois, meus amigos, foi curtir a juventude, colher os louros da fama. Shogun já havia dado uma rateada dentro do próprio UFC, na estreia contra Forrest Griffin, não levou o adversário muito a sério. Eu ouvi dizer na época que o camp foi bem mais ou menos e acabou perdendo feio. Aí também mexeu com a vaidade do competidor, que voltou melhor ainda e, como eu disse, acabou sendo campeão. Mas também já escutei que o campe para o moleque John Jones não foi dos melhores e, a partir daí, os resultados não mentem. Shogun virou um lutador inconstante, oscilando boas atuações com noites para se esquecer. De 2011 para cá, são 7 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. A frequência também chama muito a atenção. Nos últimos 54 meses, ou seja, 4 anos e 6 meses, Shogun atuou numa média de 1 vez a cada 9 meses. E, claro, depois de tantos anos de guerra, a quilometragem do cara é alta, porque ele começou bem cedo, rolaram muitas lesões, entre outros contratempos. Mas ele também não é daqueles praguejados por problemas físicos crônicos, como Dominic Cruz e Cain Velasquez. Em alguns momentos ali, pareceu pura falta de senso de urgência. Enfim, o vídeo de hoje não é em tom pesaroso para lamentar o que poderia ter sido. Pelo contrário, venho compartilhar uma notícia que julgo muito interessante e mostra que Shogun não estava parado nesse meio tempo. O cara escolheu uma ocupação que pode durar para o resto da sua vida e ainda incrementar o seu patrimônio. É bem comum a gente ouvir por aí que atletas e ex-atletas torraram toda a sua grana conquistada com muito sangue, muito suor, com frivolidades e consumo. Recentemente, fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o caso do Tyron Woodley. Se você quiser conferir, é só clicar nesse card aqui de cima. Então, quando aparece alguém responsável que poupou durante os seus melhores anos, investiu e prosperou, também temos que tirar o chapéu. Shogun, acreditem se quiser, é franqueador, sócio de uma rede de lojas que vendem espetinhos de churrasco, a Senhor Espeto. Quando ele comprou, haviam apenas 6 lojas. Hoje são cerca de 30 e eles esperam fechar 2020 com mais de 100, se tornando assim a maior rede de espetinhos do Brasil. Então, enquanto você sacaneava o cara de churrasco, zoava que ele tinha patrocínio na churrascaria Batel Grill em Curitiba e saía do treino para comer linguiça, ele estava aí, monetizando. Aliás, o espírito empreendedor é de família. Seu irmão mais velho, Murilo Ninja, quando se aposentou, abriu um posto de gasolina. E juntos, em família, incluindo o terceiro irmão, o mais novo, eles tocam uma academia de lutas em Curitiba, que, se não me engano, tem algumas outras franquias por aí. Num país com tantos desempregados, ver um ídolo do esporte arriscando seu patrimônio, conquistado a duras penas para produzir, gerar empregos e fazer o dinheiro circular, é maravilhoso. Que esse case de sucesso e de força de vontade sirva de exemplo para as novas gerações e, no futuro, possamos ter levas de ex-atletas, CEOs, investidores e bilionários, como, por exemplo, é o gigante Michael Jordan nos Estados Unidos. Vale salientar também que Shogun para o MMA ainda não acabou. Ele tem 38 anos e vem de empate em luta muito sofrida contra o escocês Paul Craig. Mas deixo aqui os meus parabéns a ele, que, por ter dado essa boa tacada e conquistado a liberdade financeira, pode deixar o MMA nos seus próprios termos, preservando, assim, a integridade física nessa reta final e lutando apenas, se quiser, sem a pressão dos boletos vencidos. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre Shogun, o empreendedor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Nesse sábado, excepcionalmente, não vai rolar o Fala Inscrito, mas no próximo sábado volta normalmente. E aí vai passar, ser todo sábado. Acabou que essa semana eu tive um pequeno contratempo. E nesse sábado, para domingo, também vou analisar o UFC Rio Ranch, as lutas do Michel Pereira com o Diego Sanches, e também a luta principal, Corey Anderson, com o Ian Blachowicz. E o último vídeo do canal foi analisando o presentão que o UFC deu a Fabrício Verdun. Vocês conferem clicando na resenha aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.